Hoje estou preso com o Venom em apenas um bloco, e meu Deus do céu, ele quer me possuir. Mas aí pessoal, já vai deixando aí o seu gostei e inscreva-se no canal. Ai, tá bom, tá bom, tá bom, estamos aqui em apenas um bloco, certeza já, né? O céu tá tudo limpo aqui e... Ué, o que que é isso? Eu sou o Venom. O que que é isso? Caraca, que negócio... Caraca, é o Venom simbote, gente! Eu não acredito nisso, meu Deus do céu! Vai conhecer o Void. Ai! Por que que o Venom fez isso, cara? Pra que fazer isso, meu Deus do céu? Ô, Venom, calma aí, amigão, calma aí, eu sou seu amigo aqui, que isso? Cara, olha a bocona do Venom, olha os dentes dele! Você não vai virar meu amigo se você deixar eu possuir o seu corpo. Como é que é o negócio aqui? Não, 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 você não vai possuir meu corpo, amigo. Desculpa, que não é assim que funciona as coisas. Pra que que você quer possuir meu corpo? Oxe! Porque eu preciso de um hospedeiro digno. É, calma aí, me diz uma coisa aqui, falando nisso agora que eu percebi, hein? Você não tá no hospedeiro agora, porque você tá nessa sua forma aí, e aí? Não, isso aqui é uma minha forma simbiótica, que tem um tempo limitado. Ah, tempo limitado! Isso aqui é isso aqui, você pegou emprestado? O que que é esse negócio aí? Tá, mas... É, bora, vai sumir daqui tudo. Olha, eu e você aqui, estamos em um, apenas um bloco, e eu não vou deixar você me possuir, porque você não... É, porque eu não quero, na verdade, né? Olha a sua cara aqui, eu não quero ficar que nem você, não, muito obrigado, tá bom? Não, você pode se voltar a ser humano também, porque você não quer ser poderoso. Não, muito obrigado. Eu não quero ficar ouvindo a sua voz aqui, entendeu? E eu já assisti o filme do Venom, e não tô afim de ficar daquele jeito não, tá bom? Porque, assim, olha só, o filme do Venom, o que acontece? Ele termina com a namorada dele, com a esposa dele, na verdade, né? Pra que que você fez isso? Pra que que você fez isso? E eu não tô afim de isso acontecer comigo, não. Mas, assim, se... Posso ir? Mas se você fizer isso... Você também não vai. Ah, que isso? Ele dá um inter-effect, essa teia aqui, que negócio que é esse? Calma aí, calma aí, olha só. Olha, o que que você acha da gente... Opa, ó uma ovelha aqui. O que que você acha de... Eu vou dar uma oferenda pra você, ó, pra pegar aí, ó, o Venom. É tua a sua ovelha agora. Eu quero. Ué, você não gosta de ovelha? Eu gosto de galinhas. Ah, entendi. Tá legal, olha só. Eu não vou deixar você me possuir, mas o que que você acha de você... Eu fazer algumas coisas pra você e você me entregar algumas coisas legais? O que que você acha? Hã? Hã? Ó. Quem sabe, né? Porque eu preciso só de um hospedeiro, né? E você precisa de poder? Não, eu preciso de algumas coisas que me ajudem a sobreviver aqui, né? E eu sei, assim, geralmente os monstros que vêm até aqui num bloco, né? Geralmente eles me ajudam, né? Tipo assim, a Momilong Legs me ajudou, todos os bichos. Eu quero uma casa pra mim morar. Eu tomo aqui, ó, uma ferramenta que vai te ajudar. Olha que legal, caraca, eu já ganhei uma... Eu já ganhei já um negócio que recompensa, que top. Tá. Opa, vem umas coisas aqui, hein, Venom. Pera, deixa eu pegar aqui algumas paradinhas aqui legais aqui. Tá, você quer uma casa, certo? Vou conseguir pra você. Pera um segundo. Eu quero uma casa bonita. Não quero qualquer trapo, velho, não. Ó, uma galinha, uma galinha, tu. Duas galinhas. Robertina e a Tica. É... É o nome delas aí? Como é que é? É, assim, tem duas aqui, ó. Aí tem... Ah, essa aqui é, essa aqui é, essa aqui. Tá, e ela... Então, se você construir a casa, você vai ganhar mais recompensa. Se você criar um cercado pras galinhas, te dou outra recompensa. Eu vou fazer um cercado aqui agora. Calma aí, que tá valendo a pena esse negócio aí. Esse daí da... Do cercado, que é mais fácil. Beleza, deixa eu fazer o seguinte aqui. Ih, tem um problema! Calma aí. Robertina, Robertina, vai um pouquinho, só para lá um pouquinho, só. Não, tá bom. Calma aí. Eu só preciso que ela fosse... Já eu vi que você chegando perto dela com o machado, você já ia conhecer o Void. Não, não, não. Eu não... Jamais que eu ia fazer isso contigo aí, ó. Você é amigo do... Quer dizer, ela é sua amiga aí, tá doido? Tá, deixa eu pegar aqui. Calma aí, calma aí. Pera aí um segundo. Ô, Veno, você não devora galinha agora que eu pensei? Devoro, mas duas não vai matar a minha sede, né? Ah, saquei, saquei. Ei, me dá essa madeira que você pegou aí, ô, Veno. Por favor? Tá, calma aqui, ó, uma madeira que você deu. Não, não. Aquela que você... Eu quero só essa que você pegou, só. Não. Ai, beleza. Peguei uma sede madeira aqui já com você. Meu Deus do céu. Tá legal, vai. Vou pegar aqui e vou fazer o cercado. Ué, como é que faz cerca? É com um stick. Ô, louco, Veno. Você sabe mesmo, hein? Que isso? Ah, lá. Consegui. Consegui, consegui. Ah, você tem bastante galinha? Ah, entendi agora. Vai mais sentido. Tá legal, ó. Apesar que eu adoraria comer um humano também, né? Não, não, não. O humano é ruim. O humano é ruim. Nossa, aí, rapaz. Você não sabe como eu sou. Que isso, Veno? Que poder que esse soltou em mim? Que negócio que esse? Calma aí. Arrado. Olha só. Agora eu preciso só lembrar como é que faz uma porta. Eu acho que é o contrário, não é não? Calma aí. Aê, consegui. Nossa, eu tô ficando bom nisso aqui, hein? Beleza. Aqui, ó, Veno. Só levar as galinhas lá. Você consegue levá-las pra cá? Aí, ó. Só pegar semente, bolo. É mesmo? Ah, mas onde que eu vou achar semente? Vai ter que quebrar aí. Onde que eu vou? Mas não tem semente. Calma aí, pronto. Quebra o bloco. Aê. Leva aqui, ó. Calma aí. Eu vou tentar aqui. Vou dar um jeito aqui, né? Vou dar um jeito. Calma aí. Não. Você que tá aí. Você que tá aí fazendo negócio. Vai lá. Desderrubar ela. Eu tô tentando. Eu tô tentando aqui. Ai. Ai, caraca. Calma, calma. Calma aí. Essa aqui. Qual o nome dessa daqui mesmo? Uma é... É a Tica. A Tica, tá bom. Tica. É o da Robertina. Tá bom, Robertina e Tica. Tica. Tá bom. Pronto, aqui está. Perfeito. Aí está os dois. As duas aí. Então eu vou te conceder agora um pouco do meu poder. Opa. Gostei. Uma armadura. Tá legal. Armadura do Venom. Eu esperava mais aqui. Mas, caraca. É uma calça. É uma roupa assim onde? Você vai se proteger como? Faz sentido, seu Venom. Desculpa aqui. Tá, vou fazer aqui uma casa pro senhor então, beleza? Calma aí. Rápido. Vou fazer. Rápido. Nossa, calma aí também. Pera um segundo que eu tô fazendo o mais rápido possível aqui, seu Venom. Eu não quero esses blocos. Ah, tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma casa. Bonita, seu Venom, pra ele dar uma recompensa legal pra nós. É, apesar que é a única recompensa que eu recebi até agora. Fora essas roupas bonitas aqui, inclusive. Ah, outra galinha. Olha lá. Olha lá pro senhor. Pola lá. Mais uma. Vamos lá. Bota ela lá, seu Venom. Você que é melhor nisso. Vai, eu vou pegar aqui, ó. E eu vou começar a pegar várias madeiras, porque as madeiras que vão conseguir fazer eu fazer a sua casa aqui, seu Venom. Beleza. Tá, me diz uma coisa, Venom. Olha só. Qual que seria a próxima recompensa, só pra mim saber aqui? Calma aí. É, eu tô vendo que você tava muito despreparado, né? Você já tem pá. Não, eu tenho... Não. É. Tem machado. Então você precisa de uma espada. Opa, opa. Que isso? Caraca. Desculpa, desculpa, desculpa. Perdão, 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 seu Venom. Perdão. Você acha que eu ia fazer... Devove, senão eu vou ter que fatiar você em três pedaços aqui. Não, não, não. Tá doido? Tá maluco, seu Venom? Claro que não. Ok. Vamos lá, então. Pegando aqui um pouco mais de madeira aqui. Tá muito lento esse negócio aí da minha casa ainda, entendeu? Aqui, ó. Mais uma madeira aqui, ó. Mais uma galinha, quer dizer. Pra pegar ela pra você, ó. Olha lá, lá. É tudo. Tá, então, olha aqui, ó. Eu vou colocar ela lá. Mas eu vou te dar uma recompensa adiantada. Eu vou te dar o treinamento do Venom. Ai, que isso? Que parada que é essa, meu Deus? Que negócio é esse? Cuidado com a galinha. Ele me matou. Caraca. Calma aí, calma aí. Como assim, cuida com a galinha? Peraí, você tem que colocar lá, Venom. Que isso? Ele me deu... Isso aí. Jogou lá pra baixo que me esquece. Você é muito fraco. Ai, ai, ai. Não, esse aqui sou eu. Esse aqui sou... Eu. Esse aqui sou eu, Venom. Toma aqui. Ai, ai, ai. Toma aqui. Desculpa, desculpa, seu Venom. Calma aí. Ô, Venom, isso aqui sou eu, Venom. Isso aqui sou eu, Venom. Você é? Beleza, beleza. Ué? Ele ficou com a minha armadura e roubou a minha armadura. Que negócio é esse? Você não fez isso. Foi sem querer. Eu bati sem querer. Você não fez. Você não matou. Foi no impulso, Venom. Ô, Venom, foi no impulso. Desculpa aqui, foi no impulso, Venom. Você não matou a Florida. Não, não, não foi não. Como é que é o nome dela? A Florida? Mas nem sabia. Venom, desculpa, Venom. Eu peço desculpa aqui. Calma aí. É... Desculpa. Eu pedi desculpa, que foi sem querer. Desculpa, não vai trazer ela de volta. Tá legal, mas eu derrotei aqui o mob, né? Você falou pra derrotar, eu derrotei. Né? Então, eu te dou essa espada aqui, ó. Ah, espada aqui. Minha arma de teia. Nossa, ela dá 11 de dano, caraca. Uma arma de teia? Pra que eu vou querer uma arma de... Ah, eu tô preso na teia. Ah, isso aqui não é muito bom, né? Você não sabe utilizar o poder. É, eu não sei mesmo. Eu não consigo nem quebrar essa teia. Opa, obrigado, seu Venom. Caraca, você faz um machado com a mão do nada. Esse poder é legal. Gostei desse poder. Tá, vamos lá então. Vou tentar aqui. Desculpa por ter feito aquilo com a sua galinha, tá bom? Tá, vamos. Vamos aqui, ó. Vou tentar pegando aqui as coisas. Aqui, ó. Opa, joia, joia. Ó, até que tá indo rápido. Minha casa até agora não tá saindo, né? Não, eu vou fazer a sua casa. Calma aí, Venom. É que tá muito difícil aqui saber. Como eu sou humano... Ó, esse madeiro aqui pode te ajudar aí, ó. Obrigado. Ah, eu caí. Como eu sou humano... Beleza. Ó, Venom, deixa eu te explicar uma coisa. Como eu sou humano, entendeu? As coisas são mais demoradas pra mim. Porque eu não tenho tanta velocidade quanto você. O que que foi? Eu tô vendo que tá muito feio esse lugar aqui. Eu quero que você pinte esse bagulho aqui tudo de preto, ó. Eu te dou uma recompensa de pintar tudo de preto. Tudo de preto? Tudo bem. É, faz sentido. Você é um simeão de final de contas, né? Caraca, tá legal. Tô pintando aqui tudo de preto. Aqui, ó. Tem que achar... Pinto onde vai ser a casa aqui mais, ó. Que é o que eu mais gosto. Vou fazer, vou fazer. Tô indo aí, tô indo aí. Pera aí aqui, ó. Pera aí. Ó, deixa eu tirar esse sangue de parasita que tinha aí. Tá, deixa eu pintar tudo aqui, pô. Tem mais pincel aqui, ó. Toma. Ah, também tem problema, não. Pronto, aqui, ó. Olha, tá ficando bonito aqui, ó, seu Veno. Olha lá como tá bonito. Aqui, ó. Aqui os lados do arredor aqui também, ó. Aqui atrás. Ah, beleza. Jóia aqui, ó. Vou fazer aqui tudo pro senhor aqui, ó. Como rápido. Calma aí, eu tô indo, seu... Que isso? Tô fazendo aqui, ó, Veno. Tô fazendo aqui, tá bom. Tá bom, tô fazendo. Tô fazendo aqui, ó. Fiz, fiz tudo. Fiz tudo aqui, ó. Olha lá. Tá lindo. Olha lá. Que isso, Veno? Tô fazendo... Que isso? Mas pra que isso, Veno? Ai, meu Deus. Calma. Tá aí, muito demorado. Tá muito demorado. Eu gosto de agilidade. Vambora. Um, dois, um, dois. Aí você invoca esses bichos esquisitoides aqui, meu Deus do céu. Lógico. Pode ser que você fique ligeiro, né? Um pouco ligeiro. Tá, derrubei um deles. Ah, derrubei o outro também. O outro tá derrubado também, a aranha aqui. Perfeito. Cadê o outro? Aê, foi. Tá vendo? Pronto. Tá, e eu pintei aqui, que nem você pediu. Ó, tá tudo pintado aqui. Olha, tá esses monstros aí, ó. Pegou uma... O quê? Uma... Como chama? Não sei. Uma foice. Cadê? Ó, Veno, pra que eu vou querer uma foice? Você me andou de brincadeira. Eu quero outra recompensa. Esse aqui não. Nossa, que... O que você não quer, não? Que recompensa? Olha, você não tá preparado ainda não, hein? Mas eu vou te considerar esse meu poder aqui de... Que poder que é esse? Do Veno. Aí contei todos os meus poderes. Acho que eu utilizo. Poder do Veno? Que parada que é essa? Oxe, tá tudo aqui, negócio... Que é isso? É, tá nóis. Ó, adeus. Você não fez isso, né? Desculpa, seu Veno. Deixei você paralisado aqui. O que que é isso? Cara, tem muita coisa legal. Ó, desculpa. O que que é isso que eu fiz? Veno, o que que é isso que eu fiz, Veno? Você tacou esse bionte no chão, né? Aí vai contaminar todas as pessoas. Ai, meu Deus. Desculpa. Calma aí, não passa. É, a ovelhinha deve tá doente aqui agora com esse negócio aí. Beleza. Tá, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou terminar aqui a sua casa. Tô fazendo uma casa aqui, ó, caprichada. É porque a gente tá em um bloco só também, né, Veno? Tem que lembrar disso também, que a nossa situação não tá das melhores aqui. Concordo. Aqui, ó. Aqui, pronto. E é uma casa de um tipo de um villager, sabe? Pronto. Tchau. Ai! Mas pra que isso? Pra que isso do nada? Ah, eu só queria te ver cair mesmo. Nossa, mas você, pelo amor de Deus. Tá, mas olha só aqui, ó. Agora só falta fazer uma coisinha só aqui no caso. Você sabe que se eu te possuir, se você ficar mais forte, as menininhas achar você mais atreente, tem mais músculo. Inclusive namoro, inclusive namoro, que não tem nem por que eu querer isso, mas é... Ela vai se sentir mais atraída por você, pelos seus músculos que você vai ganhar do Venom. Não tô afim, não tô afim de isso acontecer aqui. Eu não tô vendo vantagem o suficiente pra poder se transformar em Venom aqui. Não gostei dessas vantagens aí. Não gostou? Não. Que vantagem mais eu vou poder ter, por exemplo? Me diz uma vantagem boa aí, vamos ver. Que tal? O quê? Eu te possuei agora, querendo ou não? Que negócio... Que isso, meu Deus do céu? Onde você tá... Você tá de brincadeira com a minha cara, velho. Você tá de brincadeira com a minha cara. Velho, por que você tá aqui, meu Deus do céu? Que isso? Porque agora você vai ganhar superpoderes. Eita, nós. Pera aí. Caraca! Não me diga... Pera aí, pera aí. Eu tô... Caraca, ó meu pulo. Oh, meu Deus. Caraca! Eu dou um superpulo! Calma aí! Oh, Loco! Eu falei que ia ser legal se você tivesse meus poderes, mas você não me escuta nunca. Calma aí, mas você agora tá na minha cabeça. Tem esse ponto negativo. Pera aí. Eu posso ficar quieto. Calma aí. Eu quebrei tão rápido... Calma aí. Eu quebrei tão rápido que eu buguei um negócio aqui agora. Eu quebrei tão rápido que eu buguei um bloco. Ah, meu Deus. Quebrou tudo. Eu tô preso. Eu quebrei realmente aqui tudo aqui e agora eu tô realmente preso em um bloco. Ah, não. Voltou. Você vai ter que pintar tudo. Voltou, voltou. Ah, desculpa. Perdão, perdão. Eu acabei... Não, mas pera um segundo, pera um segundo. Você agora tá no meu corpo agora, amigão. Agora eu mando também nessa parada aqui. Sacou agora? E se eu começar a degustar os seus músculos, os seus olhos? Não faz isso não, seu Venom. Isso aí também não é legal não, Venom. Que isso, meu Deus do céu. Então não pense em me ameaçar aqui. Caraca, olha isso aqui. Meu Deus. Gente, eu consigo quebrar agora em um segundo esses blocos aqui, ó. Por causa do Venom aqui. Meu Deus, os poderes que eu ganhei por causa de você, Venom, é muito grande. É, apesar que... É. Eu duro que eu tô com você agora no meu corpo agora. Essa é a parte negativa. Olha isso, gente. O que é negativo? Você vai ter um parceiro aí agora, se você for? Que boa, né? É você, mas... É, então. Mas é que você é meio maluco da cabeça, né? Tem esse ponto aí que não é muito legal, assim, essa parte, não. Mas tudo bem, né? Tá... Ô, louco. Olha isso. Gente, olha a velocidade que eu quebro aqui se for terra... Ah, ah... O bloco. Olha aqui. Meu Deus do céu. Eu falo. Você vai ficar mais forte, mais ágil. Eu quebro muito rápido. E, ó, você pode ficar um pouco maior. É o quê? Posso ficar um pouco maior? Você tá falando sério? Como que eu posso ficar maior? Me fala. Que jeito? O poder do Venom. Ah, ah... Como você fez isso? Pera, deixa eu dar uma olhadinha. Vai. Três, dois, um e... Rua! Caraca! Eu tô gigante! Afinal de contas, agora, eu tenho os poderes do Venom também. Meu Deus do céu. Gostei muito disso daqui. Meu Deus do céu. Eu tô muito poderoso. Mas, gente, é o seguinte. Se vocês gostaram aqui desse vídeo, onde estamos aqui presos... Com o Venom nesse bloco e agora eu tô... O mais bonito e mais forte, mais impactante. Inclusive, ele tá dentro de mim aqui agora. Isso não é muito legal, não. Mas é isso. Valeu, falou. E nunca desista das suas batatas, ok? Tchau, tchau!